No flow, desse jeito, haha, salve Brasil, show, MC Guimê, tamo junto, MC Guimê, eu sou, vai segurando moleque, e aí Neymar, o até Gringo Sambu, é nóis, e ó como que eu vou, hein, no flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol ligou, até Gringo Sambu, tocou Neymar é gol, Por minha pátria amada, idolatra, dá um salve a nossa nação, e através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração, entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela, pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela, a rua é nossa e eu sempre fui dela, beijo descalço gastando cadela, hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela, na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor, mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor, no flow, Por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol ligou, até Gringo Sambu, tocou Neymar é gol, no flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol ligou, até Gringo Sambu, tocou Neymar é gol, Salve Brasil, pode crer, MC Guimê, tamo junto, MC Guimê, tamo junto, eu sou, vai segurando moleque, e aí Neymar, até Gringo Sambu, é nóis, e olha como que eu vou, no flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol ligou, até Gringo Sambu, tocou Neymar é gol, Com minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação, e através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração, entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela, pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela, A rua é nóis, eu sei, fui dela, beijo descalço gastando canela, hoje nós falto de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela, na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, no tambor, mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor, no flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol ligou, até Gringo Sambu, tocou Neymar é gol, No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol ligou, até Gringo Sambu, tocou Neymar é gol, Pode crer, MC Guimê, tamo junto, MC Guimê, tamo junto, eu sou, vai segurando moleque, eu sou, país do futebol ligou, até Gringo Sambu, tocou Neymar é gol, Por minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação, e através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração, entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela, pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela, na rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela, hoje nós falto de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela, Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor, vamos pro céu igual meu Redentor, agradeço ao nosso senhor, no flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol ligou, até Gringo Sambu, tocou Neymar é gol, no flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, Eu sou, país do futebol ligou, até Gringo Sambu, tocou Neymar é gol, salve Brasil, MC Guimê, tamo junto, eu sou, vai segurando moleque, e aí Neymar, até Gringo Sambu, é nóis, e ó como que eu vou, no flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, Eu sou, país do futebol ligou, até Gringo Sambu, tocou Neymar é gol, com minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação, e através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração, Entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela, pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela, A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando cadela, hoje nós falto de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela, Na chuva, no frio, no calor, no samba, no rap, no tambor, mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor, no flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, Eu sou, país do futebol ligou, até Gringo Sambu, tocou Neymar é gol, no flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, Eu sou, país do futebol ligou, até Gringo Sambu, tocou Neymar é gol, no flow, desse jeito, salve Brasil, pode crer, MC Guimê, tamo junto, Eu sou, vai segurando moleque, e aí Neymar, com a Gringo Sambu, é nóis, e olha como que eu vou, E aí Neymar é gol, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol ligou, até Gringo Sambu, tocou Neymar é gol, Por minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação, e através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração, Entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela, pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma triste novela, Eu sou, é nóis, eu sei, fui dela, beijo descalço, gastando canela, hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela, Na chuva, no frio, no calor, no samba, no rap, tambor, mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor, no flow, por onde a gente passa é show, Fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol ligou, até Gringo Sambu, tocou Neymar é gol, no flow, Por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol ligou, até Gringo Sambu, tocou Neymar é gol, no flow, Por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol ligou, até Gringo Sambu, tocou Neymar é gol, no flow, por onde a gente passa é show, fechou,